Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vai e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês informações oficiais e quentinhas sobre a DLC 4.0, que será a última do Pro Evolution Soccer 2018. Então fica aí o final do vídeo pra você ficar por dentro de como será essa atualização para o PES 2018, que já em breve está chegando pra todos nós. Então se inscreve no canal também pra você não perder os próximos vídeos de informações, assim como de PES 2018 e já de PES 2019, velho. E estamos já no aquecimento para o PES 2019, faltam meses para o lançamento do jogo. E pra você que vai comprar o jogo e quer ficar por dentro de tudo que rola, mano, se inscreve aqui no canal. Também deixa o seu like aqui no vídeo e vamos lá começar. Bom, galera, primeiramente eu quero fazer uma correção. No vídeo passado em que eu falei sobre a DLC 4.0, eu disse que ela sairia no dia 19 de abril. Acabou que o dia 19 de abril passou e ela não chegou pra nós. Eu até postei lá nos comentários do vídeo corrigindo essa informação. E eu esperei que eles confirmassem a data novamente pra eu trazer um novo vídeo confirmando a data novamente pra vocês, pra eu não trazer uma nova suposição. E dessa vez eles confirmaram o dia 26 para estar lançando essa DLC 4.0. Bom, o que aconteceu pra falar a verdade? A DLC sim, estava prevista pela própria Konami pra sair no dia 19, só que acabou com toda essa polêmica da perda da Champions League. Eles acharam que não era muito legal eles já lançarem essa DLC 4.0. E decidiram adiar um pouco mais, ou seja, adiaram uma semana depois. Então dia 26 de abril agora é oficial e está chegando pra todos nós essa DLC que será a última do Pro Evolution Soccer. Só lembrando, no vídeo de hoje eu não vou falar tantas informações sobre a DLC, porque eu já fiz um vídeo passado, então dá uma olhada aí no card que já tem mais informações adicionais. Só quero destacar que essa DLC 4.0 será uma DLC comum como qualquer outra do Pro Evolution Soccer. Ou seja, não conterá nenhum conteúdo da Copa do Mundo como esperávamos, o chamado World Challenge. Essa DLC será uma DLC muito comum que já recebemos tempos atrás, ou muito possivelmente até pior, pessoal. Por ser a última do PES 2018 e eles estarem atingindo todos os focos deles para trabalhar no PES 2019, é muito possivelmente que eles não trabalhem com tanto empenho e tentem fazer uma DLC com tantas mudanças assim. Já dá pra ver isso pelas fases, vamos mostrar pra vocês as fases que chegará com essa DLC 4.0. Bom, mano, as fases estão aí na tela pra vocês. Temos a nova farsa do Hazard, que não está tão diferente assim da anterior. Também temos a Durtargovski, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, eu não conheço. Gudmundson, Doucou Ré e Calvard Lavin. Eu acho que é assim, pessoal, não sei pronunciar esses nomes, nem sei nem que nacionalidade eles são, mas essas serão as primeiras fases que receberemos. Até quinta-feira receberemos mais fases, e eles também vão divulgando lá no Twitter deles mais novas fases que chegarão ao game. Outras também temos o Kuk, o NGG, Zinchenko, Foden e o Richardson, que joga no Watford. E a última imagem que eu dei pra vocês é a imagem do Malcom, Jorge, do Lo Celso, Endombele, Awar. Sei lá, cara, tem uns caras aí muito desconhecidos, mas até agora essas são as 15 fases que foram liberadas pra nós, que chegarão junto com a DLC 4.0, pessoal. Bom, até o momento desse vídeo eles soltaram e liberaram essas faces pra nós estarmos admirando. Mas, como de costume, em cada imagem eles costumam soltar uma face principal de cada liga. E ainda teremos mais faces por vir pela frente, não serão só essas 15, pessoal. Teremos faces da liga inglesa, da liga espanhola, do brasileirão, da liga italiana e da liga francesa. Podemos esperar novas faces dessas 5 ligas. E eu fico bem ansioso pelas faces brasileiras que teremos chegando ao game. E também, pessoal, a partir do dia 26 de abril, nós teremos todas as listas completas de todas as faces que foram inseridas no jogo. E eu vou postar um vídeo fazendo uma análise completa sobre essa DLC 4.0, muito provavelmente no próprio dia do lançamento. Por isso que é importante você também se inscrever aqui no canal pra não perder esse vídeo que sai dia 26 ou 27 de abril. Inclusive, também teremos algumas mudanças de overalls dos jogadores. E nada de mudança em times brasileiros também podemos esperar, apenas algumas faces incrementadas ao game. E também nem transferências novas do brasileirão que ocorreram na última jornada de transferências devem estar chegando com a DLC 4.0. E o que essa DLC 4.0 deve conter, pessoal? Basicamente o mesmo que recebemos nas últimas atualizações. Que é novas chuteiras, mini faces, faces dos próprios jogadores, overs, novos overs. E também, muito provavelmente, com essa DLC 4.0 deve chegar um patch corretivo. Não muito provavelmente, eles sempre vêm. Que não muda necessariamente a própria jogabilidade do jogo, mas corrigir problemas e erros que ainda vemos na própria gameplay. Só que, bom pessoal, não esperem um patch tão revolucionário como tivemos os anteriores. Porque, como vocês sabem, as melhoras serão todas voltadas para o PES 2019. Então, muito provavelmente, eles não incluirão grandes mudanças na jogabilidade já para esse PES 2018. Eles estão com todo o foco na produção do próximo jogo. Então, muito provavelmente, essa DLC 4.0 será só uma DLC pra eles lançarem, pra não enjoarem no jogo e, pelo menos, pro jogo viver até o lançamento do 2019. E quanto às lendas, pessoal, muito provavelmente não teremos nenhuma nova lenda incluída no jogo. As novas lendas que ainda não sabemos. Apenas as faças das lendas que já estão presentes na base de dados do jogo. Entre eles, o Bebeto, o Cafu e o próprio Choules. Lembrando que a Konami ainda tem muita lenda pra soltar até o lançamento do PES 2019. Lendas que eles já anunciaram e ainda estão escondidas na base de dados do jogo. E eles não liberaram seu empresário no MyClub. Entre eles, o Dr. Sócrates, o Roberto Carlos, o Zamorando e entre alguns outros que ainda vemos presente lá. E vamos falar sobre os uniformes das seleções que, muito provavelmente, serão inclusos no game. Bom, pessoal, ainda não sabemos, mas esperamos que eles incluam os novos uniformes que serão utilizados na Copa do Mundo, pelo menos das seleções que vemos licenciadas até o momento. Ainda não sabemos quais serão esses uniformes que serão incrementados. Mas, muito provavelmente, eles podem optar por produzir esses novos uniformes e estar incluindo e licenciando no jogo. E, bom, pro PES 2019, pessoal, já vou dar uma informação adicional. Muito provavelmente, teremos inclusa o torneio de pré-temporada. Porque, como vocês sabem, eles fecharam a parceria com a Champions Cup, muito próximo do lançamento do jogo. Então, não houve tempo hábil para eles incluírem dentro do jogo, segundo a própria Konami, pessoal. Porém, a parceria ainda continua firme e forte. Então, nada impede do torneio ser incluído ainda de forma oficial no PES 2019. Só que, lembrando, pessoal, a parceria entre essas duas empresas não garante que teremos o torneio no jogo. Já que diversas empresas também, às vezes, fecham essas parcerias só por marketing e por divulgação. Então, vamos aguardar, pessoal. Mas, as chances disso acontecer e se concretizar são grandes. Então, assim que eu tiver mais informações, eu também trarei para vocês. E, bom, pessoal, também já vou dar uma informação adicional que não é incondizante à DLC 4.0, mas sim sobre a UEFA Champions League, pessoal. Para quem não sabe, o Lucas Pesati publicou no Twitter que ele percebeu que a UEFA mudou o título do seu pronunciamento que eles fizeram no seu site oficial. Ele, antes, era fim da parceria com a Konami, ou algo assim, velho. E, dessa vez, eles mudaram para fim da parceria de clubes com a Konami. Então, o que isso significa? Que teremos a UEFA Champions League no jogo? Não, pessoal, isso não significa isso. Mas significa que teremos, muito provavelmente, as seleções inclusas no jogo. Ou seja, a UEFA Euro 2020. Muito provavelmente, teremos ele licenciado. Ou seja, isso só demonstra que apenas o contrato de clubes foram encerrados. Ou seja, a própria Champions League não estará presente. Só que a UEFA engloba tudo, ou seja, até as próprias seleções da Europa. Então, como eles deixaram bem claro aí nesse título, fim da parceria de clubes. Então, muito provavelmente, as próprias seleções europeias continuarão presentes no jogo com seus torneios oficiais. Sendo elas a UEFA Euro 2020, que, provavelmente, essa parceria deve continuar, pelo menos, para essa versão do jogo. Ou seja, para a UEFA Euro 2020 ou para o PES 2020. Pô, pessoal, o vídeo de hoje só foi apenas isso. Eu vim trazer informações sobre a DLC 4.0. Eu também já trouxe algumas informações sobre o PES 2019 e já botei nesse vídeo. Então, vale muito o seu like, velho. Deixa o seu gostei aqui embaixo. Mesmo se você não tenha gostado das informações, eu só estou trazendo para vocês. Só deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, porque dia 26 ou dia 27 eu trairei um resumo de tudo que mudou com a DLC 4.0 dentro do game. E futuramente também trazer mais informações sobre o PES 2019. Então, se inscreve no canal. Clica no gostei. Até a próxima. E falou! Tchau! 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 Obrigado.